PISOQUINHO É UM POQUINHO DE BRASIL Nesse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É, 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 é Cantei no mundo a passar Para a nossa prima tem medo de cruar Para a nossa maior Que não se crie a dor Olha o peito nas cadeiras que ela sabe me dar Olha só o emelêjo que ela sabe me dar Olha o peito nas cadeiras que ela sabe me dar Olha só o emelêjo que ela sabe me dar Olha só o emelêjo que ela sabe me dar Correira boa que me faz ferrar Porta santa, garra de praga, entrei pro samba santa Correira boa que me faz ferrar Correira boa que me faz ferrar Mas a santa é a de escada e vem pro samba santa Que só que eu É UM POQUINHO DE BRASIL Eầy Jaque Nesse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz É, EEEE, 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 EEEE Morena boa que me faz penar Volta a sandália de estrada e vem pro samba sambar Morena boa que me faz penar Volta a sandália de estrada e vem pro samba sambar Volta a sandália de estrada e vem pro samba sambar Volta a sandália de estrada e vem pro samba sambar